Qual é que é, gurizada? Estou tranquilo aí com vocês, 100%? Espero que sim. Bora começar mais um vídeo, mais uma oficina mecânica, aqui por Canoas, estado do Rio Grande do Sul. Graças a Deus o frio chegando, né? Agora, neste momento, 16 graus, 17 graus aproximadamente. Aqui dentro da oficina um pouquinho mais quente. Então, já dá pra usar aí uma manguinha, né? Fica da hora, só o Heitor ali, que é guapo aqui, ó. Te liga, tá lá? Só de camisetinha, pai, te liga. Não, eu que estou com frescura hoje mesmo, não está dando frio assim, não. Mas vamos lá, bora virar aqui na frente e ver o que está rolando? Se liga. E um da Elantra, esse aqui é o motor 1.8 de 16 válvulas de código G4NB, tá? Não é um motor que chega toda vez pra nós, então eu não sei de cabeça. Mas é o G4NB, é um carro de ano 2013, com 108 mil quilômetros registrados em odômetro. Recentemente adquirido, tá? Se eu não me engano, coisa de dois dias, três dias, se eu não me engano, que o dono adquiriu o carro. Se eu não estou falando besteira. Depois ele me corrige aí nos comentários, seguidor assíduo do nosso canal. E ele quer fazer uma revisão simplesmente da hora, tá? Da hora. Começando pelos freios, tá? Os freios dianteiros deles são impecáveis, a gente não percebeu trepidação nem nada do tipo. Disco está show de bola, pastilha está muito boa também, então, quanto a isso, está legal. Eu só mexeria aqui, se fosse o caso, para colocar umas pastilhas de cerâmica, né? Para tirar aquela sujeira da roda, ainda mais as rodas deles são bem clarinhas lá, né? Pararia aquela sujeira. Vamos até passar isso para ele, mas não que tenha necessidade em si de substituir pastilhas de forma corretiva, né? Tão pouco. Não tem necessidade nenhuma, na verdade. Só se fosse um upgrade. Os freios traseiros são a tambor. A gente vai abrir para dar uma inspecionada lá também. Borboleta. Já precisa de limpeza. As velas são de iridium. E elas estão com bastante oxidação nas roscas, né? Então, a gente vai tirar, vamos verificar as folgas, né? Mas velas de iridium é aquilo, vai muito longe. Correia poliveia vai substituir. Vai revisar o gás do AC. Esse aqui leva meio quilinho exato. Fluido do freio. Arrefecimento, isso aqui tudo vai trocar. Óleo de transmissão. Óleo de motor, os filtros. A gente só não conseguiu o filtro... É... Do combustível, né? Então, esse fica para trás. Bom, ao longo do vídeo, vocês vão acompanhando aí. Tem bastante coisa para fazer no carro. Mas até o momento, basicamente, tudo de forma preventiva, tá? Corretiva mesmo, por enquanto. Só o corpo de borboleta. E olha lá, beleza? Mas o dono quer fazer uma prevenção da hora. Só que faz o seguinte. Antes de eu passar para o resto aqui, roda a vinheta aí. Aqui o Nissan Tida MR18D. Esse aqui é um 2012. De casa já, né? Esse aqui veio para trocar pino de pinça. Botar essas chapinhas novinhas. Aqui tem umas molinhas. A pastilha que vai aqui dentro, assim. Estava faltando também. Também verificou o freio traseiro, tá? Tá bacana. Tá show de bola. Já está montado. Fazer o rodízio das rodas também, né? Os estratos para frente e para frente e para trás. Vamos olhar um barulhinho que tem ali. E o dono também quis fazer uma limpeza do cofre ali em cima, né? Estava muito sujo, muito empurrado. Então, a gente já deixou bacana, tá? Aqui, um Leãozinho 307. Esse é um 2009. Motor TU5 JP4K. Esse fez arrefecimento. Está terminando já. Falta completar aqui. Limpou borboleta. Limpou radiador também, fora. A gente não desmonta o radiador em cima. A gente consegue limpar ele. Sacudir, né? Tirar qualquer sujeira, enfim. Então, isso aí já está legal. Trocou bobina de ignição e velas. Estava dando flash over, né? A bobina já estava muito ruim. Estava dando flash over nas velas. E ficou da hora, tá? Vai providenciar ainda esse defletor térmico. Que precisa colocar nele. Não pode ficar sem. É muito importante. Não pode ficar sem. E a gente vai fazer orçamento de freios. De embreagem para ele ainda, né? Para dar um talento da hora. Beleza? Então, bora seguir na manutenção aqui. Aquele elantra lá vai nos sugar a maior parte do tempo. Mas vai ficar... O carro já está filé. Simples assim. O carro já está filé. Mas vai ficar melhor ainda. É, a alegria aqui não durou muito não, tá? O nosso... O sistema de arrefecimento desse carro estava pronto desde ontem. Pode ir tirando aqueles parafusinhos ali, Torbenácio, por favor. E a gente deixa a tampa dele aberta da noite para o dia, né? Se o carro pausa aqui na oficina. Para a gente verificar o quanto vai baixar de nível lá e abastecer, né? Faltaria só completar o nível do arrefecimento, mas eu observei que baixou um pouco, um pouco além do normal ali no reservatório, tá? Mas, né? Enfim, até porque esse carro ele conta com sangria na volta hermostática, no tubo do ar quente lá atrás. Então, ele normalmente não falta muito aditivo, né? Para completar. Pois é. Mas ele vazou aqui no ar quente aqui, ó. Tá? Encharcadinho aí embaixo, é. E aí, delícia. Vamos arrancar fora esse radiador aí e vamos ver o que é o radiadorzinho ou se são só os anéis de vedação aí da tubulação que desce para o radiador. Aí, pingando aí, ó. Que maravilha, né? Olha lá. Beleza. A gente já sabe que são os anéis que vedam o tubo aqui do ar quente. O radiador do ar quente tá aqui, gurizada. Ó, a linha PSA até é bem simples de dar essa manutenção, tá? De trocar. O Heitor tá ali metendo os anelzinhos novos já nos caninhos. A gente fez um testezinho aqui, não tem nada vazando, tá íntegro, tá perfeito. Bem diferente do radiador do motor, né? Mas tá. Os anelzinhos já ficaram velhos demais, né? Enfim. Infelizmente aconteceu, mas o que importa é que a gente deixa tudo em ordem, limpa a bagunça depois. Fica perfeito. Bora montar esse cara de volta lá. Ele entra nessa posição assim, ó. Ali no painel, né? Como uma gaveta, fica aqui atrás, né? Bem simples de mexer aí. Tem um monte de vídeo explicando aí na internet como se faz. Tranquilo? Bora lá. Elantra. Drenando o arrefecimento dele aqui, o radiadorzinho. É da hora. Vai drenar o óleo do motor, já vai trocar filtro também. O câmbio vai ser o último, tá? Mas a gente conversa aí na sequência. Aqui o pessoal andou dando uma fumacinha, sei lá. Sei lá o que que tentaram fazer aqui, né? Porque aqui tá preto, aqui tá vermelho, aqui tá meio prata. Pegou ali, pegou lá. Deu um gabarito. O que que é, pai? O que que tá subindo pro Heitor aí? Tá cantando aí, Heitor aí, pai? Ó, ó, vamos ver se a equipe é pau na troca aí, ó. Aí, ó. A gente mete na precisão. Beleza, gurizada. Top demais, tá? O AC dele já fez. Eu vou mostrar a etiquetinha depois pra vocês, mas tinha apenas 345 gramas de gás ali, tá? E um total de 500, né? Então agora, carguinha cheia, fechada. Olha o talento desse Tida. Deixa eu mostrar pra vocês isso aqui, vai pro Instagram, tá? Vai pro Instagram. Eu vou mostrar pra vocês aqui, deixa eu pegar a fotinha aqui. De como ele tava. Repara aqui, ó. Olha como ele tava. Tá no Instagram, tá? Nos segue lá no arroba Ferraza, Oficina Ferraza, lá no Instagram e no Facebook. Olha aí, ó. Olha como é que ficou. Top demais, hein? Tudo tá louco. E não é superficial, não é só um siliconezinho, não, tá? Aqui é pau de produto em cima, pistola, tornador, esponjinha, pincelzinho, água. Tudo que vocês podem imaginar aí pra ficar no gabarito. Mas com toda a segurança possível pra não causar nenhum dano, né? Top demais. Quem quiser esse tipo de serviço, a gente pode oferecer, beleza? Sem problema nenhum. Tem um custo até um tanto quanto alto, porque é um serviço que demanda tempo, demanda bastante produto. Tem que secar depois, a finalização. Demora pra fazer, tá? E não é verniz automotivo, tá? Não é verniz automotivo, é só silicone mesmo. Mas a gente pode prestar sim, tá? Sem problemas. Interessados é só chamar aí. Assim como esse aqui, ó. Esse aqui também lavou, né? Limpinho, direitinho. Tá top. Esse aqui não foi tão a fundo quanto aquele. Mas também lavou bastante, né? Lavou bastante, na verdade. E tá aqui, ó. Sem vazamento mais. Ficou funcionando um bom tempo aí com o ar quente ligado. Aqui nós aspiramos com extratora, né? Deixamos bem mais seco. Lavamos, na verdade, com sabão. Aspiramos com a extratora direitinho. Mas o dono vai ter que deixar esse aqui um tempo aberto na casa dele lá pra sair, né? Toda essa umidade que posso ficar aí não dá cheiro ruim aí dentro do carro, beleza? Também. O carpetinho fica da hora, né? É um serviço que também dá pra fazer aí na oficina se a gente quiser, tá? A gente pode oferecer. A gente faz qualquer coisa. Mediante autorização. Entre aspas, né? Ironias à parte. Beleza? Então, vamos seguir aqui no Elantra e ver o que que desenrola. É, gurizada. Nossa Elantra aqui, ó. Tem um probleminha com a mangueira aqui. A gente até cortou a ponta aqui pra ver se teria alguma solução ali, né? Mas vai ter que trocar a mangueira mesmo, né? Tava rasgado aqui, ó. Não sei como é que não tava vazando ainda, na verdade. Lógico, no tirar ela aí, ela terminou de rasgar mesmo aqui, né? Mas ela já tava com essa fissura aqui, já. Tá? Então, vamos ter que correr atrás dessa mangueira superior do radiador. E seria conveniente já trocar a inferior também, né? Porém, a superior tá em BO na fábrica, no mínimo 30 dias pra vir. E a inferior em 7 dias tá aí. Então... Vamos ver o que a gente consegue, né? Vamos ver se a gente encontra aí em algum fornecedor. Tá? Aqui no freio traseiro dele, ó. Muita sujeira. Então a gente vai lavar isso aqui pra verificar se tem algum vazamento em cilindros de roda, né? Cilindros auxiliares. Tando tudo ok. Lubrifico o que tiver que lubrificar direitinho, né? Seca tudo no grau. Bacana. Tem bastante material ainda pra gastar aqui. Você vai muito longe ainda, né? Ó, aqui o Adriano já tá dando uma moral. E aí depois vai o tornador aí também com um desengraxante de biodegradável e tal, né? Que não vai agredir o material em si de atrito e fica perfeito. É, gurizada. Um novo dia amanhece, né? Graças a Deus. Canoas com 9 graus. E tá aqui o nosso G4NB 1.8 do Elantra. Já recebeu 3 litros do adjetivo Extend Life híbrido asiático. Tá? Então na sequência agora, mais toda a água desmineralizada, né? Então na sequência agora a gente já vai botar aí pra funcionar. Pra poder monitorar o arrefecimento dele. Ficou tudo pronto, tudo sereninho, tudo perfeito. Aí nós vamos entrar com a nossa TF6000 Pro aqui pra fazer a troca completa aí do fluido da transmissão. Beleza? Então o Heitor tá lá dentro já instalando o scanner direitinho pra gente poder trabalhar nele. Ah, e deixa eu falar uma novidade pra vocês aqui, pra quem não nos segue lá no arroba oficina ferrada no Instagram e no Facebook. Eu larguei isso ontem lá. Nosso scanner da Raven, né? Primeiro que a Raven é uma marca nacional, né? Lógico que não é um scanner importado, é 100% nacional. E é a primeira marca, né? Aqui no território brasileiro a ter acesso ao Security Gateway da linha Fiat Chrysler, né? Da Stellantis aí. Top demais. Os nossos scanners já estão habilitados pra isso. A gente já fez o cadastro, assim como o nosso PDL também, né? Já estava, a gente já tem o cadastro com os Raven agora pra poder acessar esses carros que são bloqueados, né? Vamos dizer assim, ao acesso, beleza? Então a gente tem acesso a eles agora, né? Jeep Compass, o Renegade, Toro, né? Toda essa linha aí, mais ou menos 18 pra frente, né? Que seria bloqueado pelo Security Gateway, a gente já consegue ter acesso, beleza? Só vou passar o feedback pra vocês aí. Bom, bora colocar esse cara pra funcionar então, pra fazer isso aqui. O arrefecimento dele. E na sequência a gente resolve. Ah, muito importante, né? Conseguimos adaptar uma mangueira aqui, tá? Aqui ainda vai a coifa, né? Do corpo, não vai atrapalhar. Essa mangueira aqui, ó, é uma mangueira de um palio, tá? De um palio 1.6 Cvel, se eu não me engano. Vou confirmar pra vocês certinho, não me recordo exatamente de cabeça. Mas já tá adaptado, já tá certinho, já. Não existe a mangueira dele pra vender, simples assim. Isso aqui vai ter que ser encomendado. Inclusive tá em BO na Hyundai, né? Tá em BO no grupo Caoa. Leva pelo menos uns 30 dias pra chegar aí, olha lá, né? Mas pelo menos essa aqui vai servir. Então a gente já deixou o dono a par dessa situação. E aí a gente vai correr atrás dessa mangueira aí, ele também, né? Enfim, pra gente conseguir resolver, beleza? Fluído de freio. Já foi trocado o óleo do motor, filtro. Corrêa polivê nova. Os injetores foram trabalhados. Ganhamos 7 mililitros em vazão. Tá resolvido. As velas, né? O corpo tá limpo. Freio traseiro. Freio dianteiro tá ok. Show de bola. Falta bem pouco pra terminar ele aí. Aqui, um Volkswagen Saveiro. Esse aqui é um EA111.6, né? Lógico. De ano 2015, tá? Um carro aí com 72 mil e alguma coisa, tá? Como é que tá esse corpinho aí, Adrian? Um pouquinho. Tem uma bordinha, ó. Uma bordinha até considerável, na verdade. Vamos dar uma olhada em velas. O dono comentou que o carro parece que tá fraco, né? Trocou corredentada, então... Vamos verificar ponto também. Vai saber, né? Vai saber. Ele reclamou até de um consumo de corrente. Porque a bateria tava descarregando. O carro ficou um pouco parado. Mas nós testamos o consumo de corrente aqui. E não vimos nada demais, tá? Nada demais. Tá com um consumo muito mínimo, na verdade. Então... Vamos passar isso aí pra ele, né? Aqui uma barbada. Vamos cortar um pouquinho que eu já volto. Pera aí. Bom, gurizada. Aqui é um Civic de nona geração. Na versão EXR, tá? É um 2014. Aquela versão bacana aí com teto solar, aerofoliozinho, né? Da hora. Basicamente chegando nos 80 mil quilômetros, tá? Nos 80 mil quilômetros. É um carro que já faz revisão com a gente aqui há bastante tempo. O dono é muito zeloso pelo carro. Só usa produtos de qualidade, né? Fluidos originais. Filtros da Manfilter, né? Aqui, por exemplo, agora. Ele vai trocar óleo de motor. Todos os quatro filtros. Vai trocar uma parcial do arrefecimento. Porque ele já vem fazendo isso há bastante tempo. Então tá sempre limpo. Sempre direitinho. E com a transmissão automática, a mesma coisa, tá? Tá aqui, ó. O ATF11. O 11 ATF, na verdade. É o mesmo fluido. Só mudou a corda garrafa. E esse carro aqui... Ele vai colocar pra venda, tá? É um carro com quilometragem original. É um carro de procedência. É um carro que faz manutenção com a gente aqui há bastante tempo já. E o que eu faço questão de anunciar... Eu não tenho nada pra isso, tá? Muito pelo contrário. Nem cobro nada por isso. Mas é que quando é um cliente nosso de casa. Que eu sei que o cara faz manutenção ok. E que ele vai fazer uma manutenção bacana pra vender o carro. Eu peço autorização dele e anuncio aqui no canal. Inclusive um Onix vermelho que nós anunciamos há uns tempos atrás aí no outro vídeo. Ele foi vendido em cerca de dois ou três dias, se eu não me engano. Da dona do carro, cliente nossa. Foi vendido pra um outro cliente nosso. Olha que bacana aí. Que também vai cuidar muito bem do carro, né? E esse aqui também tá pra negócio, tá? Então eu vou fazer o seguinte. O pessoal não ficar perguntando nos comentários. Eu vou deixar o nome e o telefone do proprietário aqui na descrição. Pra quem tiver interesse, entra em contato com ele lá. Negocie, enfim. Aí é com vocês, beleza? Eu não tenho nada a ver com isso daí. Tranquilo? E também não estou garantindo nada, tá? Eu só estou apenas dizendo que é um carro que tem a manutenção sempre di, que tá sempre bem cuidado. E o dono é um carro bastante zeloso, tranquilo? Então eu não tenho... Eu não presto garantia nenhuma desse serviço, né? Do anúncio do carro em si. Eu não tenho responsabilidade nenhuma quanto a isso. A negociação é diretamente entre comprador e vendedor, beleza? O máximo que eu posso fornecer com autorização do vendedor, do dono atual do carro, que eu tenho certeza que ele não iria se importar, é o histórico de manutenção aqui com a gente. Tranquilácio? Bora trabalhar nele aí então e preparar essa nave aí pra ser vendida. Não dá pra enxergar muito bem lá dentro, mas uma coisa que eu levo em consideração, que eu levaria muito em consideração se eu fosse comprar um carro usado, é isso aqui. Pra mim não pode ter borra no motor, tá? Simples assim. E esse aqui, ó, não foge a regra, beleza? Não tem nem verniz, tá? No vídeo não dá pra ficar muito claro, né? Mas dá pra enxergar alguma coisinha ali, ó. Não tem nem verniz dentro do motor. Tranquilo? 80 mil quilômetros, absurdamente muito bem cuidados, né? Outra coisa que eu levaria em conta seria quanto aos fluidos, né? Fluido de freio, não pode estar um reservatório sujo. Olha aqui, esse aqui dá pra ver, tá sujo externamente, né? Mas dá pra ver ali, ó, que tá bem limpo, tá? O líquido de arrefecimento, esse aqui é um pouco difícil de ver, né? A Honda fez o favor de botar uma tampinha aqui, ó, e o reservatório tá aqui atrás da bateria, né? Mas também não pode estar feio, enferrujado, tá? Detalhezinhos aí que eu levo em consideração na hora de comprar um carro, beleza? Só pra deixar a galera informada aí. Aqui, ó, o Elantra já vai sair pra rodar. Entrou o flushzinho aqui, ó, na transmissão dele. Então a gente vai rodar em uns 15km, mais ou menos. E aí depois a gente volta pra concluir a troca, então, do fluido da transmissão automática, tá? Arrefecimento dele que já ficou impecável. Assaveirinho. Tá com velas novas, zeradas. Tá com cabos aqui. Eu não curto muito, mas... São cabos novos, né? Não teria por que condenar também, mas o osciloscópico vai nos dizer, tá? Verificamos o sincronismo do motor e tá perfeito. Tem nada de errado. Os filtros são todos novos. Só que o dono nos falou que a válvula termostática de escala tá trancada aberta. Tá abaixando muito a temperatura em rodovia. E isso faz com que a injeção fique muito rica. Então pode estar aí o grande problema, tá? Então a gente tá correndo atrás desse módulo, né? De um Iguaçu ou Volkswagen. Pra colocar aqui e ficar da hora. O nosso G9. O G9 aqui, ó, já drenou o óleo da transmissão. Aqui, ó, saiu 3 litrinhos exatos. Bem o que a gente tem pra colocar ali. O Heitor já trocou o filtro do combustível, o filtro do óleo. Já drenou o óleo também. Então vai entrar aqui o Idemitsu. Pra quem não sabe, essa marca aqui, gurizada, ó. É o óleo original. Ele é um óleo importado, tá? Ele é um óleo japonês. E ele é o óleo original de primeiro enchimento da Honda, tá? De primeiro enchimento de fábrica. Ele saiu de fábrica. O primeiro óleo que a gente recebe na vida dele é esse aqui, ó. Idemitsu 0W20, tá? Depois aí ele é substituído por outra marca, né? Nas concessionárias. Mas o primeiro óleo que sai de fábrica é esse aqui, ó. Tá? Óleo muito top. Muito da hora. Líquido de arrefecimento. Então tá drenando ali, então, sob controle. Dentro de um galãozinho desse aqui, né? É padrão americano. Quase 4 litros. Para depois a gente encher ele lá de novo, então. E acabar com a revisão desse cara aqui. E eu vou dar uma dica de ouro para quem está procurando carro usado aí para comprar. Olha aí, gurizada. Que da hora, ó. Saindo o fluido velho. Nem tá tão escuro assim, né? Olha que bacana. Mas essa transmissão, ela é a... A6MF1, se eu não me engano. Ela não tem acesso ao filtro da transmissão, tá? Para a gente substituir. É igual a A6LF1, que era do meu Azeira aquele, né? Basicamente a mesma transmissão. Então, por isso que é importante até usar o flush, tá? Mas é aquele negócio. Você não quer usar, não usa. Beleza. Sem polêmicas. Então agora o que a gente vai fazer? A gente vai esgotar todo o óleo do cárter. Já tá saindo ali 2,5 litros, mais ou menos. E a partir daí, então, a gente liga a nossa bomba da máquina aqui. E ela vai injetar o óleo novo. Beleza? Vamos aguardar aí. Vamos ver se a gente consegue pegar... Pegar junto aqui. Não vai demorar. Começou a borbulhar, né? Por assim dizer. A gente liga aqui, ó. E injeta o fluido novo. Como de praxe, a gente tem 12 litros para trabalhar. Para ficar perfeito. Agora é só ir até finalizar, né? Do mesmo jeito que entra 12, tem que sair 12. Olha isso aqui. Fluido velho, né? Aqui entra o novo que sai o velho, ó. Eu até abri uma fotinha aqui para mostrar para vocês. Isso aqui vai lá para o nosso perfil, tá? Segue lá. Arroba Oficina Ferraza. Olha aqui, ó. Novo e o velho. Não tem diferença nenhuma de um fluido para o outro, ó. Carro com 108 mil quilômetros, hein? Ah, louco. Melhor que encomenda, né? Oi, esse bonezinho style que você está usando aí. Ah, gostou, velho. É, cabotex. Aí aumenta até o secundário do cérebro aí, ó. Show de bola. Aqui está autorizado. Tá? Esse aqui vai ficar para o próximo vídeo, tá? Mas está autorizado. Borboleta, bicos, válvula termostática completa, uma lavada no arrefecimento, botar um reservatório mais bacana, né? Fluido do freio aqui também. Vai ficar da hora, tá? Esse carrinho aí vai ficar muito top, beleza? Bem sujo, né? Vamos ver se a gente consegue dar um grau nesse cofre aí, de repente. E falando em cofre, eu quero passar então a dica aqui para vocês de ouro, tá? Quando eu vou comprar um carro usado, por exemplo, eu prefiro abrir o capô, né? E ver aqueles detalhes que eu mostrei para vocês ali. Sem borra, os líquidos, né? Novinho, bonitinho. Mas eu prefiro ver um cofre assim, ó. Um cofre sujo. Um cofre naturalmente empoeirado. Porque essa poeirinha revela aonde tem vazamento, tá? Revela se nesse caso aqui desse R20. Revela se está vazando na junta das tampas. Revela se está vazando nesse tampãozinho. Revela se tem um vazamento numa transmissão. O que for. Eu prefiro pegar ele empoeirado. É bonito tu abrir o cofre, o capô aqui, e ver um motor limpo, um cofre limpo, claro que é. Mas eu prefiro mandar limpar depois, né? No caso, é o mesmo limpo aqui, né? Mandar limpar depois. Do que pegar um carro e abrir o capô, ele está perfeitamente limpo. Se de conado, bonitinho, verniz automotivo, o que for. Mas daqui a pouco ele está só camuflando algum vazamento, tá? Tem esses detalhes aí. É bom ficar esperto. Essa dica vale ouro para vocês aí. Aqui na transmissão A6MF1, tem um bujão plástico aqui na frente, ó. Ele dá um rangidinho, parece que vai quebrar, né? E aí é o mesmo esquema, gurizada. Transmissão em 60 graus, tá? E aí ele vai botar o excesso. A gente sempre deixa mais de meio litro dentro, tá? Para poder ferir o nível aí, para não ter erro. Mas se liga na cor desse fluido aí, como está lindo. Olha aqui, olha. Está louco, cara. Pelo amor de Deus, perfeito. Melhor do que encomenda aí, ó. Então a partir do momento que isso aqui começar a gotejar, está no nível. Mas sempre respeitando a temperatura, tá? 60 graus aqui para A6MF1. Aí, gurizada. Elantra em fase de conclusão, né? Está higienizando para o ozônio. Depois entra a granadinha da Tirreno. Fica da hora. Tudo montadinho. Afinal das contas, a nossa mangueirinha aqui resolveu, né? Serviu, vamos dizer assim. Então, beleza. Vai dar um tempo, né? Para a gente conseguir correr atrás dessa mangueira aí e botar de fato a aplicação exata dele, né? Vai ficar da hora, tá? Esse saveiro aqui que eu chamei na cena anterior de Space Fox. Mas eu deletei e estou gravando de novo. Já está com o coletor de dimissão fora. Já está fora aqui. A gente vai aproveitar e vai limpar os bicos dele também, né? E já está arrancando aqui o módulo completo da válvula termostática. Vou botar um novinho. Trocar só a válvula desses módulos plásticos aí é meio furada, tá? Até pode dar certo, mas a probabilidade da errada é maior. Então, é uma peça barata ali, igual a Sud, absurda a qualidade. Vale a pena botar um inteiro, né? Para não arriscar aí, para não ter BO. Beleza? Então, até o reservatório aqui vai trocar também. Vai ficar bem sujo por dentro ali, bem sujo mesmo. Tá? Vai entrar um reservatório novinho, de uma marca melhor. Ou até original, se duvidar, né? Vai ficar da hora. O Civicão aqui, então, pronto para ser vendido, né? Carrinho revisado. Já está etiquetado lá com o selo de qualidade. Também já está pronto para ir embora. E a gente encerra, então, esse vídeo por aqui. Tranquilo? Já sabe do protocolo, né? Deixa o like aí se gostou. Se não gostou, pode deixar o dislike. Pode ser sincero. Isso ajuda muito com o nosso crescimento. Mas se gostou, aproveita então e compartilha. Se inscreve no canal, ativa a notificação e sininho. Deixa ele pretinho e barulhento. Isso garante que sempre que a gente poste um vídeo novo, você se reanotificado pelo YouTube e você pode assistir um bom conteúdo de mecânica na internet. Tranquilo? Mais uma vez, nos segue lá no arroba Ferraza ou arroba Oficina Ferraza. Tanto no Instagram como no Facebook. E para tu aí do outro lado da tela, não é interessado em trazer o carro aqui para a oficina e não sabe como, pode ficar tranquilo. Na descrição de todos os nossos vídeos tem um e-mail e um telefone aí para contato. Beleza? Pode entrar em contato com a gente que a gente te agenda, faça pré-orçamento, explica como é que funciona. Fica tudo da hora. Tranquilasso? Um grande abraço aí para vocês e até o próximo vídeo.